Música Ouvore de adoração Bendizer o teu nome Relembrar pontos importantes dos ensinamentos Deixado por Jesus nosso Senhor E nos preparar Para no final desta reunião Poder contar com as bênçãos gloriosas De Deus Pai, de Jesus de Maria Santíssima Bem como também de todos os santos da glória de Deus Por isso irmão Aldo Peço ao Senhor que leve A nossa presença diante de Deus Diante de Jesus E que traga de lá As bênçãos gloriosas Para envolver e entrelaçar o nosso espírito Para que nós possamos sentir A graça e a proteção divina Recaindo sobre nós Quero entregar em tuas mãos Nas mãos da Santa Vó Todos os atos desta reunião O momento de cântico Momento de louvor e de glorificação Bem como também A parte da mensagem Está nas tuas santas mãos Contamos com a sua sábia e divina orientação Para que tudo seja feito De conformidade com a tua vontade Por tudo Nosso sincero louvor E agradecimento E eu declaro a nossa reunião iniciada Em teu santo nome Amém Cantemos neste momento o hino de número 1 Intitulado Igreja Forte Nós somos a igreja apostólica A igreja forte que não teme o mal E que marcha confiante Pois é integrante do poder celestial Levamos o nosso estandarte Bandeira branca A nossa santidade A nossa arma é a sã doutrina E a nossa força é andarmos sempre na verdade 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 Vamos recordar aquela noite linda Que lá em Belém o Senhor nasceu E os anjos cantaram linda a melodia Louvando a Deus Pai, a seu Jesus Rei Teu povo se reuniu, Senhor Teu povo se reuniu, Senhor Teu povo se reuniu, Senhor Na Tua igreja para Te louvar A grande estrela no céu surgiu Com grande fulgor e brilho sem igual Parece que ela queria dizer Nasceu Jesus Cristo, chegou o Natal Tudo aconteceu, tudo se cumpriu E o plano de Deus se realizou Pois naquela noite de gozo e de paz Numa manchetoura nascia o Senhor Teu povo se reuniu, Senhor Na Tua igreja para Te louvar A Tua igreja para Te louvar Aceita Jesus, nossa adoração Nossa adoração E o nosso profundo e sincero louvor Também nós louvamos a Virgem Maria E a Santa Rosa, o Consolador Teu povo se reuniu, Senhor Teu povo se reuniu, Senhor Teu povo se reuniu, Senhor Em o Teu Natal Vamos festejar E a Santa Rosa, o Consolador Chegou, chegou o Natal Chegou, chegou o Natal A Santa Rosa, o Consolador E a Santa Rosa, o Consolador Viva de Deus E a Santa Rosa, o Consolador Nasceu Jesus Nasceu Jesus Cheia de esplendor Em Belém nasceu Jesus salvador Os anjos cantaram glória Ó Deus Pai, ó Criador E nós aqui na terra Adoramos Jesus, o salvador Amém 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 A Deus muito ajudou, Senhor, muito ajudou, para que nascesse Jesus salvador. A todo poder celeste, nossa eterna gratidão, por tudo o que fizerão, nesta obra de redenção. Pois hoje temos Jesus e a salvação. Amém. 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 Numa humilde manjedoura nascerá Naquela noite alvorada se fez mais bela O infinito em luz resplandeceu Iluminado por uma linda estrela Anunciando que o Senhor Jesus nasceu Os anjos lá do céu de glória e luz Cantam lindos hinos de louvor Homenageando a Ti, Jesus Nesta noite de Natal, ó Senhor E nós, o Teu povo, nesta igreja Com alegria e fé fervorosa Dedicamos a Ti nossa homenagem Nesta noite tão maravilhosa O Teu povo, nesta igreja O Teu povo, nesta igreja O Teu povo, nesta igreja Ó Jesus bendito Nosso eterno Salvador Nosso eterno Salvador Aceita a nossa homenagem Vem, nesta festa entoada Vem, nesta festa entoada Vem, Teu louvor Vem versuchen! O Teu povo, nesta imbucose Umaszão Um herói Eu quero neste Natal Agradecer ao nosso Senhor Jesus Pois desde o dia em que nasceu Nos trouxe vida e luz Agradeço também sua mãe Virgem Maria e São José Que muito caminharam por esta terra Para livrar o seu filho do perigo Mas o destino do Senhor Era mesmo sofrer Pois o pecado do homem Levou sua vida ao sacrifício Porque os homens não compreenderam Sua missão aqui na terra E Jesus teve que morrer Mas Ele não morreu E entre nós Ele viveu Nos trouxe a verdadeira salvação E nós o louvamos Deus de todo o coração Deus de todo o coração Deus de todo o coração O Senhor está presente Estamos contentes Senhor Gobertos por tua luz E ano espírito consolador O Senhor está presente Ouvindo nossa prece Que felicidade perene Nossa alma enobrece Ó Senhor Jesus bendito Tua igreja te adora Teus adoram é belíssimo Glorificamos sim Nesta hora Nesta igreja gloriosa Sentimos muita alegria Como se agora estivéssemos Contigo naquela estrelaria Para Deus tudo é presente E não há separação Estamos de muito contentes Nossa sincera adoração Ouvindo nossa prece Natal Tua pinta ao Jesus Salvador Unidos no poder celestial Expressamos-te nosso louvor Adoramos e adoraremos-te Eternamente lá no céu Para sempre te louvaremos Pois somos teu povo fiel Na região celestial Despejaremos contigo O teu eterno natural Ó Amado Jesus bendito Os anjos cantaram glória A ti Jesus salvador Unidos e glorificamos Com o Santo Consolador O Senhor está aqui Recebendo esta festa É um presente Ó Jesus E o teu corpo Te presta E o teu corpo Amém. 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 Residente em Macatuba, São Paulo, nossa irmã Zilda Soares de Souza, assim nos escreveu em 8 de setembro de 2018. Meu esposo Sebastião de Souza foi atingido por um câncer e desenganado pela medicina. Porém, ele disse ao médico que para Deus tudo é possível e não desanimou. Eu escrevi uma carta pedindo oração ao santo primaz irmão Aldo e logo tudo foi resolvido. Meu marido foi internado no hospital regional de Sorocaba e após 3 dias foi operado e tudo correu bem. O câncer já estava morto, desfazendo-se dentro do estômago do meu marido. Foi uma vitória muito grande para nós e ele não precisou fazer quimioterapia. Só ficou realizando retornos ao médico de mês de abril de 2008 até 10 de junho de 2015. Nesta data meu esposo teve alta e está há mais de 3 anos liberado dos tratamentos médicos. Nunca teve dores na cirurgia e está muito bem de saúde. Graças a Deus Pai, a Jesus Nosso Senhor, ao santo irmão Aldo, a Santa Vó Rosa e a Mãe Maria Santíssima. Frequento a Congregação de Macatuba, São Paulo, assinado Zilda Soares de Sousa. Prezados, nós estamos reunidos na Casa de Deus. Em todas as nossas reuniões, nós temos a presença de anjos e de santos. E eles querem ver sempre as nossas reuniões bem frequentadas. Não só esses anjos e santos, como também a Santa Vó e Maria Santíssima, com o Irmão Aldo. As nossas reuniões, elas devem sempre contar com a presença dos nossos irmãos. Quinta, sábado, domingo e também domingo de Santa Comunhão. Nós precisamos fazer os nossos esforços para estarmos sempre presentes e contarmos com todo o amparo e a proteção. Então, o Natal está chegando. Acredito que todos os nossos irmãos, já sabem como comemorar este dia natalino. Já sabem como festejar o Natal de Jesus. E também agradecer muito a Maria Santíssima. Alguém poderá me dizer, pastor eu irei comemorar o Natal de Jesus louvando. Ok, está certo, deve louvar o nome dele, com belos hinos. Outros me dirão, que irá comemorar o Natal de Jesus nosso Senhor. Momentos de oração. Perfeito. Orar a Ele, orar a Deus, é importante. Outros também dirão, que comemorará em família. E a família está aqui. A família apostólica. Que Deus classificou, como família sagrada. Tudo o que falarem ou pensarem, correto sobre a obra do Mestre. Mas, meus irmãos, nós não podemos esquecer, de agradecer muito a Deus. Por esse presente que Ele nos deu, que é o Seu Filho amado. Seiar com Ele, glorificar o Teu nome, é nosso dever. Então, como vocês irão comemorar, esse dia natalício de Jesus? Como está a união, a unidade de Espírito? A união família? E assim sucessivamente. Nós trouxemos mensagens sobre a essência do Natal. Sobre a mensagem de paz de Jesus. Exatamente para prepará-los. Enquanto o mundo todo pede paz. Nós temos esta paz espiritual. Esta paz celestial. Então, meu irmão. Pense. Se prepare. Falta poucas horas. De estarmos todos reunidos aqui. Outros nas suas congregações. Faltam poucas horas. A família de Deus se reuniram. Como disse a letra do hino. Teu povo se reuniu, Senhor. Mas reuniu aonde? A letra fala. Na tua igreja para te adorar. E é verdade. É aqui que nós vamos nos reunir. Para adorar. O Divino Mestre. E glorificar a sua mãe. Maria Santíssima. E agradecer muito a Deus. Contamos com todos. Agora ouça. O preparo. Que está exatamente contido. Neste boletim. A essência. Do Natal. É. O nascimento do Salvador. Jesus Cristo. Então logo entendemos. Que o Natal para nós. É vida. E devemos viver. Este dia. Não só. O único. Mas constante. Na nossa vida. É vida. Ele está conosco. Constantemente. Foi o profeta Isaías. Começa o breve relato. Foi o profeta Isaías. Que há muitos anos. Do nascimento de Jesus. Profetizou sobre. A vinda do Salvador. E Redentor da humanidade. Dizendo assim. Eis que nasceu-nos. Um menino. Um filho nos foi dado. Sobre cujos ombros. Está o principado. E cujo nome é. Admirável. Conselheiro. Deus forte. Pai perpétuo. Príncipe da paz. Cujo principado. Será de uma paz. Sem fim. Isto fará. O zelo. E o amor do Senhor Deus. Pelo seu povo. Então meu irmão. A nossa paz. Ela é sem fim. Desde que. Vivamos. A mensagem. Do Natal. De Jesus. E foi também. Este profeta. Quem revelou. Como se daria. O nascimento. Do príncipe da paz. Ao dizer assim. Pois bem. O Senhor mesmo. Vos dará. Um sinal. Eis que a virgem. Conceberá. E dará a luz. A um filho. Ao qual. Dará o nome de Emmanuel. Que significa. Deus. Conosco. Deus. Então vejam. Os méritos. De Maria. Jesus veio. Nos trazer a paz. E foi o que ele diz. Aos seus discípulos. Deixo-vos a paz. A minha paz. Eu vos dou. Não lhe dou. Esta paz. Como o mundo. A dar. Passageira. Ou seja. A paz dele. É constante. E não é do mundo. Passageira. É esta paz. Que ele continua. Transmitindo. Através da Santa Vorrosa. E através do Santo Irmão Aldo. E da mensagem. Da igreja apostólica. Sim. Prezados irmãos. É através da mensagem. Da igreja. Que ele Jesus. Transmite. A verdadeira paz. Isto é. Firmada na verdade. Não como o mundo. O oferece. Enganando. Iludindo a humanidade. Mas a nossa. Mensagem de paz. É firmada. No evangelho de Cristo. Nos seus ensinos. Nas suas revelações. As revelações. Que nos trouxe. Neste dia. Isto é. Através. Da Santa Vorrosa. E do Santo Irmão Aldo. O complemento. Da sua doutrina. A paz que Jesus. E a Santa Vorrosa. E o Santo Irmão Aldo. Estão semeando. A cada coração. Precisa crescer. Precisa dar fruto. Mas o fruto do amor. O fruto da união. O fruto da justiça. De igualdade. E inteira. Humildade. Então. Meu irmão. Nós temos que crescer. No conhecimento. Da doutrina e da fé. Por igual. Por igual. Crescendo a sua fé. O seu conhecimento. O doutrinário. Manter o grau. Da humildade. E procurar promover. A paz. O amor. A união. E o perdão. Uma coisa está atrelada. A outra. Ou seja. Ligada a uma a outra. A paz. O amor. O perdão. E a união. Nós. Devemos. Praticar. E viver. Isto. Aí sim. Estamos dando prova. Do nosso amor a Jesus. E que entendemos. A sua verdadeira mensagem de paz. Esta paz. Está dizendo a palavra. É. Regada. Em vossos corações. Pelos ensinos. Desta igreja apostólica. Pela unção. E a virtude poderosa. Do consolador. E do santo pastor. Mas. Ela depende muito. Da sua. Fidelidade. Da sua. Perseverança. Ou seja. Tendo humildade. Amor. Ao bem. A justiça. E a obediência. Aos ensinos. Doutrinários. E disciplinares. Que formam. Esta igreja. Apostólica. Tudo isso. Foi um legado. De Jesus. O legado. Da santa avó. E do irmão alto. Para o apostólico. Viver. Esta doutrina. Esta disciplina. E procurar. Semear. Esta paz. Através. Da obediência. Aos ensinos. Legado. Por esta igreja. Apostólica. Não esqueçam. Que Jesus. Veio trazer. O reino. Da paz. O reino. Do amor. E da verdadeira. União fraternal. E foi por isso. Que ele nos deixou. Uma mensagem. Muito bela. Ao dizer assim. Amai-vos. Uns aos outros. Assim como. Eu vos amei. Dando a minha vida. Por vós. E pela vossa. União. Amar o próximo. Irmãos. Ajudar o próximo. Estender as mãos ao próximo. Fazer o bem. Sem olhar a quem. Essa é a característica. Do divino mestre. E nós devemos. Tê-la. E praticá-la. Se nós nos amamos. Queremos o nosso bem. A nossa prosperidade. Devemos desejar o bem. A prosperidade do próximo. Devemos semear. Essa característica. Da união. Se percebemos. Que alguém. Está triste. E abatido. Levantamos. Com uma palavra de ânimo. Uma palavra de sentivo. Motivando-a. Mas não. Distanciando-a. Devemos ajudar. Praticar. Estender as mãos. Promover o bem. A paz e a união. Foi o que o mestre nos deixou. E se for necessário. Promover o perdão. Também. Promover o perdão. É esquecer de tudo. E viver uma nova vida. Foi legado. Deixado a nós. Para vivermos. E praticarmos. Ele diz. Jesus. Sua Santa Mãe Maria Santíssima. A querida e Santa Vó Rosa. E o Santo Irmão Aldo. Querem. Neste Natal. Que haja. Entre todos os apostólicos. Entre. Os seus lares. E. Suas famílias. E também. Nos ouvintes da hora milagrosa. E da internet. A verdadeira paz. E. A verdadeira união. Não uma união passageira. E muito menos. A união momentânea. Mas a verdadeira união. Que existe nos céus. E que deve existir. Entre os filhos de Deus. Só uma hora. Só no momento. Só no dia 24 para 25. Só na passagem de 31. Para o dia primeiro. Que é o dia da confraternização. Não. Todos os dias. De nossas vidas. É o que deve existir. Porque a vó espera isto. Maria Santíssima. Como a nossa mãe. Espera. Jesus espera. O irmão Aldo também espera. E o pai. Espera. Tudo isso. De nós. Todos os dias. De nossa vida. De nossa trajetória. Aqui na terra. Começando no lar. Estendendo até. A igreja. Onde está. A família sagrada. De Deus. Aí sim. A Natal. No espírito de cada um. Ok. Maria Santíssima. Maria Santíssima. Mãe de glória. Mãe de virtude. E poder. Maria Santíssima. Mãe de glória. Mãe de virtude. E de poder. Aqui cabe uma palavra do Santo Irmão Aldo. Quando estava aqui. Orem a Maria Santíssima. Ela tem um poder imenso. Uma virtude extraordinária. Está sempre apta para ajudar a cada um. De nós. Todos nós dependemos do amparo. E da bênção de Maria Santíssima. Então está correta a expressão. Que o Santo Irmão Aldo usava. Orem a Maria Santíssima. Peçam a ela. Ela tem um poder imenso. E eu digo para vocês. Ela está aqui. Na nossa reunião. Para nos ajudar. E nos abençoar. Vejamos o que diz a palavra. Sobre. Essas qualidades. De Maria Santíssima. A nossa mãe. Maria Santíssima. Ela é um exemplo. A ser seguido. Pelos filhos e filhas. De Deus. Jovem. Bela. Cheia de futuro. Não procurou. As riquezas terrenas. Mas algo muito superior. A tudo deste mundo. A glória de Deus. E também. A do menino Jesus. Que tinha uma missão. Especial. Nesta terra. Virtude de Maria. Ela não se impressionou. Com a pobreza. Pobreza. Desculpe. E com. A humildade do ambiente. Em que nasceria o seu filho. Não estava um pingo preocupado. Com nada disso. Seu filho. Qual? O filho de Deus. Ela não murmurou. Mas ela aceitou tudo. Com a singeleza. Do seu coração. Com alegria. Com simplicidade. Muita fé. Confiança. Sem nenhum orgulho. Ou ostentação. Pois maior era. Deus. Que lhe havia feito. A preciosa promessa. Que ela seria. Seria o que? A bem aventurada. Entre todas as mulheres. E que bendito era. O fruto do seu ventre. Ao ser a mãe do filho de Deus. O nosso Senhor. Jesus. Ela não ficou nem um pingo preocupada. Ele seria o rei dos reis. Maior dos maiores. Não. Nascer naquele local. Humilde. Simples. Singelo. Não. Ela sabia. Todos os planos de Deus. E que teria sua recompensa. Pela sua beleza espiritual. Sua característica espiritual. E a sua grande humildade. De nunca murmurar. Nem blasfemar. E nunca falar nada. Contra Deus. A mãe. Do nosso Senhor. Jesus. Hoje. A mãe da família apostólica. A nossa mãe. Continua a palavra deles. Com o seu viver honrado. Isto é. Maria Santíssima. Repleta de amor. Humildade. Coragem. Muita honradez. Lealdade. A bendita mãe. Maria Santíssima. Foi inteiramente leal. Dedicada. Ao bem. E a justiça. Amou a Deus profundamente. Amou a sua lei. E confiou nas promessas. Promessas divinas. Que. Os santos profetas. Anunciaram. Por sua dedicação. E lealdade. Ela recebeu a missão sublime. De ser a mãe do filho de Deus. Isto é. Por amor. Ao filho amado Jesus. Ela lutou. Até o fim. E jamais. O abandonou. Até naquele momento. A hora de dor. Do mestre. Ao dar a vida pela humanidade. Ela estava ali ao seu lado. Viu seu sofrimento. Suas lágrimas. Lágrimas. Praticamente de sangue. Doídas. Ela com seu coração. Conduído. Dilacerado. Mas estava ali. Como mãe. Como serva. Para lhe consolar. Para lhe amparar. Mãe. Dos filhos. De Deus. A mãe. De Jesus. A nossa mãe. Devemos amar. Profundamente. E adorá-la. Porque ela é digna. Desta. Veneração. Continua. Tendo vivido santamente. Isto é. Ela. Foi vitoriosa. Nas lutas da vida. E como recompensa. Ela foi coroada. Como rainha. A rainha dos céus. E reina ao lado de Jesus. Afim de amparar. Ajudar. Todos os que. Ao longo dos séculos. Têm demonstrado. Fé. Confiança. Em nosso Senhor Jesus. E no valor. De sua vida. E de seu sacrifício. A Virgem Maria Santíssima. Ela cumpriu. Como perfeição. A missão de mãe. Do filho de Deus. E também de mulher honrada. Enquanto na terra. Viveu. Desde menina. A sua vida foi exemplar. E temente. A Deus. E a sua vontade. Por isso tudo. Ela foi. A jovem. Escolhida. E pôde receber. A nobre missão. De ser mãe. Mãe. Do filho de Deus. Que veio a este mundo. Com a missão. De trazer o reino dos céus. De redimir. E de salvar. Do domínio do pecado. Aqueles. Que nele crerem. Na terra. Ela foi para Jesus. Um braço forte. Seu amparo. Seu consolo. Sua ajuda. Em todos os momentos. Ela nunca mediu o sacrifício. Em favor de Jesus. Não descuidou dele. Um instante sequer. E teve a participação. Significativa. Na obra. E na vitória de Jesus. Inclusive. Muito colaborou. Com os santos apóstolos. E teve a atuação. Significativa. Na obra. Da igreja primitiva. Por isso. Por seu mérito pessoal. E pela. Colaboração efetiva. Ao ministério. E a vitória. De seu filho Jesus. É que. Maria Santíssima. Está na glória celeste. E recebeu o título. De mãe de Deus. E também. Mãe. Dos filhos de Deus. A nossa mãe. Irmãos. Mãe sempre foi. Um termo. Muito honrado. Tomar a benção. De uma mãe. É uma honra. Obedecer a uma mãe. É um dever. Agora imaginem. Receber a benção. Da nossa mãe. Celestial. Obedecer a ela. Irmãos. É importante demais. Para o nosso. Elevo espiritual. Mãe. De Deus. Que é Jesus. Nossa mãe. Mãe dos filhos de Deus. E o que ela espera de nós. Obedecer. O amor profundo. A consideração. Mútua. De um para com o outro. Materialmente falando. A família. Os pais. Ficam felizes. Quando todos se dão bem. Agora tragam isso. Para o lado espiritual. Qual é a alegria dela? Acrescento. A alegria da Santa Vó Rosa. Do nosso Pai. Soberano Deus. Também do irmão alto. E de Jesus. Nessa união. Nessa integração. Entre todos. Irmãos. É imensa. E como recebemos isto? Como recompensa. As bênçãos. Gloriosas. Dessa mãe. Celestiais. A Virgem Maria. Muito ajudou a Santa Vó. Para que pudesse vencer as lutas de cada dia. Ou seja. As lutas da vida. Muito a amparou durante o seu ministério terreno. Colaborou. Para que esta santa. Recebesse o preparo necessário. Para exercer a missão. De espírito consolador. Também. Ao lado de Jesus. Amparou a Santa Vó Rosa. Na missão. De formar. Organizar a igreja apostólica. Na missão de preparar o santo irmão alto. Para ser o seu sucessor. No governo da igreja. E também na missão. De amparar. Proteger. Guiar este povo apostólico. Aonde? No caminho. Para os céus. Note que o irmão Aldo também. É uma obra de Jesus. É uma obra. De Maria Santíssima. E da Santa Vó Rosa. Porque. Foi muito amado por eles. E ele devotava profundamente. Tanto a Jesus. A Maria Santíssima. E a Santa Vó. Lógico. O nosso Deus. Todo poderoso. E hoje. Ele nos ajuda. Como? Com os ensinamentos. Doutrina. E disciplina. Porque elas são registradas. São legado de Jesus. E da Vó e dele. Para nos preparar. Para chegarmos. A eternidade. Finaliza esta parte. A Virgem Maria. Todo louvor. A adoração. Gratidão. Por sua missão sublime de mãe. Mãe de Jesus. E mãe. Dos filhos de Deus. Então. Já sabemos. Como comemorar. Natal de Jesus. E agradecer muito a ela. Por o presente. Que ela nos deu. Que é Jesus. Seu filho amado. Saudação de Natal. Com muita sinceridade. Em nosso coração. Lhes desejamos. Um feliz Natal. Mas não labial. Mas profundo do coração. Um Natal cheio de paz. De amor. Alegria. Amizade. Humildade. Humildade. Harmonia. E. Sou. Sabedoria. E. Em união. Aos seus irmãos e familiares. Possam desfrutar. De um dia muito feliz. E abençoado. Mas tem que existir. Tudo isso. Faz parte do Natal. Tudo aquilo que. De um jeito ou de outro. Manifesta. Manifesta a nossa alegria. Pelo nascimento de Jesus. Por sua vida. E seus ensinos maravilhosos. A Santa Vó Rosa. O Santo Irmão Alto. A Igreja Apostólica. São frutos do Natal de Jesus. Fazem parte. Desta alegria. Portanto. Neste Natal. E em todos os dias. Do próximo ano. Possamos fazer. De Jesus. O nosso melhor amigo. Aceitando tudo. Que ele veio nos trazer. Desde. Os seus exemplos. A sua mensagem. Os seus ensinos. E principalmente. A nossa fé. Pois ele. É o maior sentido. Do Natal. E da nossa existência. Desejamos. Desejamos também. Que o Natal de Jesus. Seja a inspiração. De dias melhores. Para o ano vindouro. E que. Possamos cumprir. Com amor. O nosso ministério. Nesta igreja. Pelo reino dos céus. Em favor desta humanidade. Recebam. As bênçãos preciosas. De Deus. Do Filho Jesus. Da Virgem Maria Santíssima. Da Santa Avó Rosa. E do Santo. Irmão Mauro. Eu iniciei dizendo. Como você vai comemorar o Natal. Aqui nós. Lhe ajudamos. De todas as formas. E no último. Ou na última parte. Ele fala inclusive. Até mesmo. No nosso ministério. O ministério. O ministério de bem servir. A obra de Deus. O ministério de ajudar. Em todos. Os sentidos. Da obra de nossa igreja. O ministério de querer ver a igreja crescer. Seja o ministério do cantar. Que é o ministério do louvor. E no nosso ministério. De mensageiro. E outros. Como auxiliares. Como desempenhar melhor. Disse a palavra aqui. Que faz parte. Do fruto do Natal de Jesus. E é verdade. Se não fosse por ele. Ou ele. Nós não estaríamos aqui. Não saberíamos. Nem como. Felicitar ele. No dia do seu nascimento. Não saberíamos. Nem mesmo. Como comemorar. O Natal. Porque. Não saberíamos. Não saberíamos. Que o Natal. Significa vida. E que o verdadeiro Natal. É a verdadeira mensagem. De paz. De amor. E união. Então faz parte. Sim. Desta saudação. Nós inserirmos. Tudo isto. Para termos. Um Natal. Brilhante. Na nossa vida. Um Natal. Brilhante. Em família. Que a luz do espírito do Natal. Sempre acesa. Nunca ofuscando. Mantendo este brilho. Prazer de estar ali sempre junto. Prazer de trabalhar junto. Todos. Em prol. Da obra de Jesus. Da obra da igreja apostólica. Que é um fruto do Natal de Jesus. Para manter esta evolução espiritual. Este crescimento. Na fé. No conhecimento da doutrina. Meditar irmãos. É o que a igreja está fazendo. A igreja está pregando. Proporcionando um mundo melhor. Mas você faz parte disso. Você faz parte também. Em todos os sentidos. Então nós estamos praticamente. Algumas horas. Para comemorarmos o nascimento do mestre. E dentro de poucos dias. Encerrarmos um ano. Sei que todos irão. Cumprimentar um ao outro. Desejar o Feliz Natal. É muito bom. Mas não pode ser labial. Tem que ser dentro. Da alma. Saindo lá de dentro. Expressando pelo coração. Até chegar ao lado. E desejar o Feliz Natal. Quando encerrar o ano. Também desejar um próspero ano. De paz. Amor e união. Todo este preparo. Mas precisa ser. Verdadeiro. Extraído de dentro. Do seu coração. E do seu espírito. Ok. Finaliza. Celebre. A vida. Espalhe o amor. E semeie a esperança. É o voto de Feliz Natal. Celebre a vida. Espalhe o amor. Semeie a esperança. Gesto. Palavras. E obras. Ação. Pratique tudo isso. A Santa Vó Rosa. Santo Irmão Aldo. Abençoe a todos vocês. Amanhã. Meditaremos. Mais um pouco. Sobre. Significado. E o fruto. Do Natal de Jesus. Muito obrigado a todos. Obrigado ao coral. A apresentação dos hinos. E o trabalho de todos os nossos irmãos. Santa Vó e o primaz. Abençoe bastante. Amém. Por gentileza. Convido todos que estão sentados. Para que se coloquem em pé. Vamos finalizar a nossa reunião. Levantem suas mãos. Curvem a sua cabeça. Fechem seus olhos. Vamos orar pedindo a benção. De Deus Todo-Poderoso. Oremos. Ó Deus. Todo-Poderoso. Neste momento. Pai. Nós não temos palavras. Para te agradecer. Por tudo que o Senhor tem feito. E vem fazendo. Pelas bênçãos que o Senhor tem nos concedido. Constantemente. Diretamente do Teu Espírito. Bem como através do Teu Filho amado Jesus. O qual nós estamos. Nos preparando nessas últimas horas. Para chegarmos. Aquele momento. De glorificarmos a Ele. E agradecer muito. Ao Senhor e a Maria Santíssima. A Santa Avó e o Irmão Aldo. Por ter nos ensinado. Como comemorar e festejar o Natal. Como valorizar. A doutrina e os ensinamentos de Jesus. Obrigado Pai. Por tudo que o Senhor está nos concedendo. E neste momento. Nós pedimos a benção. Também de Jesus. O Salvador. A qual nós muito amamos. E temos Ele. No profundo. Do nosso coração. Lá no interior. Também de nossas almas. Como Senhor da vida. Ó Jesus bendito. Muito obrigado. Por Senhor ter nos dado. A sua mensagem de paz. Seus ensinamentos. Para que. Nós. Filhos de Deus. Possamos viver. A verdadeira mensagem do Natal. Que é a mensagem de paz. De amor. União e perdão. Muito obrigado Jesus. Glorificamos a Maria Santíssima. Mãe. Mãe de Deus. Nossa Mãe. A Mãe dos Filhos de Deus. Neste momento. Ó Virgem Maria. Pedimos também a tua benção. Porque para nós. Ela é muito preciosa. Abençoe todos nós. E cubra-nos com o teu manto. E agradecemos muito. A Senhora e a Jesus. Pelo preparo da Santa Avó Rosa. E do irmão Alva. Ela como consolador. E ele como pastor de nossas almas. Obrigado Mãe. E agora Santa Avó. Almejamos a tua benção. A benção do irmão Aldo também. Porque. Temos. Como nosso consolo. Nosso espírito consolador. E temos o irmão Aldo. Como nosso profeta. O qual nos prepara. Rumo a eternidade. Obrigado Vó. Obrigado Irmão Aldo. Irmãos. Recebamos neste momento. As bençãos preciosas. De Deus Pai. Jesus. Maria Santíssima. A Santa Avó. E do Santo Irmão Aldo. Tenham vida e muita paz. Aqueles nomes que estão na caixa. Também sejam abençoados. Atenda a vó. Atenda Irmão Aldo. Desde que for de justiça. Os pedidos que eles te fazem. Não sei o que te pede. O Senhor sabe. Conceda. Desde que haja merecimento e justiça. E agora irmãos. Ao receber a benção destes santos. Se dirijam para os seus lares. Sempre acompanhado. Com a proteção divina. Eu pastor da igreja. Dou meu abraço a todos também. Acompanhado da benção do primaz. Tenham paz. E tenham vida. Amém. 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 Amém.